Olá, boa tarde, hoje é quarta-feira, dia 14 de fevereiro de 2024, está no ar a rádio Nossa Cidade com o boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou Daniela Aires, vamos juntos aos destaques desta edição. Rádio Nossa Cidade Unidos do Chatão é a grande campeã do Carnaval 2024 e de Uberlândia. Prefeitura inicia preparativos para a campanha de vacinação contra a Covid-19. Essas e outras notícias a partir de agora na rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! Uberlândia no ar pra você A programação oficial de Carnaval aqui em Uberlândia terminou na noite de ontem com o desfile da campeã e vice. Unidos do Chatão foi a grande vencedora da edição deste ano e voltou à Avenida Balaiadas com o samba-enredo, histórias, lendas e mitos do Egito antigo. Quem também retornou para receber os aplausos do público foi a vice-campeã, a escola de samba, que levou para a Avenida o enredo pelas águas do Nordeste, a loba é cabra da peste. É a escola de samba, garotos do samba. Neste ano, seis escolas de samba e um bloco desfilaram no sambódromo montado pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo no bairro Martelena. A apuração pelos jurados ocorreu na segunda-feira à tarde. Parabéns às campeãs do Carnaval 2024 de Uberlândia e parabéns a todas as agremiações, bloquinhos e profissionais envolvidos nesta festa que com certeza fez história aqui em nossa cidade. E para continuarmos festejando bonito, é importante nos cuidarmos. Está chegando o início da vacinação contra a Covid-19 para idosos e outros grupos prioritários. É isso mesmo. Conforme novas diretrizes do Ministério da Saúde, pessoas acima de 60 anos e aquelas que têm comorbidades e fazem parte dos grupos de risco, poderão receber a vacina contra a Covid-19 a partir da próxima segunda-feira, dia 19. Na última semana, o secretário municipal de saúde, Adenilson Lima, reuniu todos os profissionais do Programa Municipal de Imunização para alinhamento das estratégias. Infelizmente, ainda há pessoas que não estão com o cartão de vacinas em dia, com as doses contra esse vírus, que já nos deixou muito tempo em casa e tirou muitas vidas. A vacinação é a forma mais eficaz de impedir a contaminação e o surgimento de novas variantes do coronavírus, além de evitar casos graves com internações e óbitos pela Covid-19. Aqui em Uberlândia, por exemplo, cerca de 90% dos óbitos entre os anos de 2020 e 2023 foram de pessoas com comorbidades. Em 2024, já foram registrados nove óbitos, sendo que todos estavam acima dessa faixa etária e apresentavam comorbidades. Então, fiquem atentos. No portal da Prefeitura de Uberlândia, você encontra a lista completa do público-alvo definido pelo Ministério da Saúde. A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo está com pré-inscrições abertas para as oficinas do projeto Oficinas Experimentais de Arte e Cultura do programa Qualificando Saberes. São 12 opções de modalidades artísticas e culturais, como balé infantil, dança contemporânea, canto coral. As pré-inscrições são gratuitas e os interessados devem preencher o formulário considerando o requisito de idade para cada curso. Participe acessando a página de cursos e oficinas da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, que você encontra no portal da Prefeitura de Uberlândia. Os contribuintes de Uberlândia que fizeram a adesão ao IPTU Digital podem emitir a guia para pagamento do tributo por meio do portal Cidadão, com desconto de até 10%. Lembrando que o portal Cidadão fica dentro do portal da Prefeitura de Uberlândia, no www.uberlândia.mg.gov.br. A versão virtual para a quitação do Imposto Predial Territorial Urbano, IPTU, que começou a valer neste ano, possibilita descontos exclusivos aos contribuintes que fizeram adesão por essa modalidade. A novidade foi implementada pela Secretaria Municipal de Finanças em parceria com a Proda UB, que é a empresa municipal de processamento de dados de Uberlândia. Para estar inserido no novo serviço, é preciso acessar o site da Prefeitura, o portal da Prefeitura, entrar no portal do Cidadão e atualizar seus dados cadastrais. Devem ser fornecidas informações atualizadas, como e-mail, telefone e endereço. Contribuintes adimplentes que aderirem ao IPTU Digital podem, por exemplo, quitar o tributo municipal com desconto de até 10% para pagamentos à vista realizados até agora, dia 29 de fevereiro. Por outro lado, quem não aderir ao serviço receberá desconto menor de 7% para pagamentos realizados até a mesma data. Então, não perca tempo, não perca essa oportunidade. Acesse o portal da Prefeitura de Uberlândia, o portal Cidadão, atualize seus dados e faça sua adesão ao IPTU Digital. E ficamos por aqui com mais uma edição. Muito obrigada pela sua audiência. Essa é a Rádio Nossa Cidade. Edição e apresentação minha, Daniela Aires. Tradução em libras, Amanda Valentim. Responsável técnico, Matheus Queiroz. Secretário Municipal de Governo e Comunicação, Marco Túlio de Castro Calima. Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais, fazer bem. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade.